MC que me deu um salve convocou todas danada E que hoje vai ter baile lá perto de casa O som do THD que estremece a quebrada Convoca as menina, as mais belas da quebrada MC que foi quem lançou, só pras meninas sacana O THD que lançou, só pras meninas sacana É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki Car malandra, é tchuki tchuki D-HD me deu um papo e convocou todas danada Que hoje vai ter baile, lá perto de casa Ao som de MC Gui, que estremece a quebrada Convoca as novinha, as mais top da quebrada O THD que lançou, só pras meninas sacana MC Gui lançou, só pras meninas sacana É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com a malandra É tchuki tchuki, vai Tchuki tchuki com a malandra É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com a malandra É tchuki tchuki, vai Tchuki tchuki com a malandra MC Gui me deu um salve, convocou todas danada Que hoje vai ter baile, lá perto de casa O som do THD, que estremece a quebrada Convoca as novinha, as mais belas da quebrada MC Gui foi quem lançou, só pras meninas sacana O THD que lançou, só pras meninas sacana É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com a malandra É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com a malandra É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com a malandra É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com a malandra O THD me deu um papo e convocou todas danada Que hoje vai ter baile, lá perto de casa O som do MC Gui, que estremece a quebrada Convoca as novinha, as mais top da quebrada O THD que lançou, só pras meninas sacana MC Gui lançou, só pras meninas sacana É tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki É tchuki tchuki, tchuki 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 com as malandra Tchuki tchuki, ó, tchuki tchuki com as malandra Tchuki tchuki, vai Tchuki tchuki com as malandra Tchuki tchuki com as malandra Tchuki tchuki com as malandra Tchuki tchuki com as malandra